Deus marcou esse dia pra falar contigo E Ele tá dizendo que te conhece Escuta aí Eu conheço você Bem antes de nascer Eu te conheço Eu vi os teus primeiros passos Entre sorrisos e abraços Eu te conheço Eu vi até a alegria Da tua família No dia em que você nasceu Eu vi com felicidade A dificuldade dos primeiros passos Que você deu Eu te conheço Bem melhor do que você Eu te conheço Sua vida acompanho com apreço Tem hora que ninguém te entende Não te compreende Não te compreende Eu te conheço Eu te amo Eu te escolhi E jamais te rejeitei Tem muita gente bem melhor do que você Mas foi você Ele te conhece Ele te conhece Ele te sonda Ele te compreende Sabe por quê? Eu vou cantar um trecho aqui Da tua vida Lembra daquele dia Com imensa agonia Meu nome você Meu nome você chamou Eu fui o teu amor Eu fui o teu amigo Quando a amargura Tomou o teu ser Fui o teu amor 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 A tua família O teu abrigo Eu conheço Você, você, você Eu te conheço Bem melhor do que você Eu te conheço Tua vida acompanho com apreço Tem hora que ninguém te entende Não te compreende Eu te conheço Eu te amo Eu te escolhi E jamais te rejeitei Tem muita gente bem melhor do que você Mas foi você a quem chamei Por isso eu te digo Não temas Confia Espera 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 Confia Ele tá dizendo que te compreende Ele tá dizendo que te entende Ele está contigo nas horas mais difíceis Ele conhece a tua vida E ele está contigo 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 Ei Confia mais nele Espera nele Ele tá dizendo que te conhece Ele marcou esse dia pra te dizer que te entende Que te ama Que te ama Que te ama Ele conhece você Ele conhece você Over de você Eu te amo Sim Me